Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje videozinho rápido vamos trazer aí para os amigos era uma dúvida aí de um amigo inscrito Tarsísio coloca aí lado a lado um inversor ou micro inversor da Roy Miles e um micro inversor da DE ou DE como muitos querem colocamos ali na bancada os dois lado a lado e falamos um pouquinho das características de cada um para que você conheça melhor antes de escolher para quem for comprar um desses tipos de micro inversores para o seu sistema então vídeo bacana os dois lado a lado vou te mostrar rapidinho também já quero dizer que esses dias de uma diminuída aí no ritmo dos vídeos porque estou numa grande correria obra toda hora falta cimento faltaria tá se corre para cá tá se corre para lá faltou um pouquinho de tempo para fazer algumas vídeo-aulas mas em breve vou voltar com tudo trazendo aí vários temas e respondendo aí as perguntas dos amigos que eu vou anotando ali e alguns e-mails aí para responder de alguns membros do canal agora só mais um pouquinho que realmente esse dia tá muito corrido mas vou responder alguns e-mails e responder algumas dúvidas dos amigos que estão aí muito importante estamos aí no Black Friday do Aliexpress estamos deixando aí na descrição do vídeo um link promocional com várias promoções aí e já valendo a partir de agora e tem muitos inversores estoque no Brasil preço bom tá com desconto estoque no Brasil já sabe não tem o perigo de ser taxado de pagar aquela taxa da alfândega aquele negócio que que fica caro então muitos inversor aí estoque no Brasil é liável ele viu um é perro eu tô deixando aí o link tudo belezinha para vocês conferirem aí estoque no Brasil e com desconto não deixe de visitar vou deixar não nenhum dos comentários fixado aí o link geral e na descrição do vídeo aí o link de cada produto e não esquece se inscreve no canal atirou para receber as notificações para falar do salve com a galera e você que é membro vai lá no posto do mesmo escolhe seu número do sorteio do inversor é pedra vamos daqui a pouco sorteão inversor é pedra tá lá rolando escolha sua dezena e você que não é membro assina ali é um picolé 799 por mês vai participar de vários sorteios aqui só para os membros viu esse sorteio aí para os membros do canal e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer aqui um inversor de modelo sum 2000 g3 us-220 a gente tem apresentado aí o inversor ou micro inversor da roi miles o HMS HMS 2000 b4t inversor de 2kw 2000 watts aí 2000 watts e a gente agora vou mostrar rapidinho para vocês o inversor da de também 2000 watts também 220 e com quatro entradas aí com quatro MPP3 um por entrada equivalente equivalente mais ou menos a esse inversor aqui da roi miles a diferença é que esse aqui é o HMS 2000 b4t quando tem o B na frente é porque tem apenas dois MPP3 quatro entrada dois MPP3 se aqui fosse o HMS 2004 t seria também quatro MPP3 um por conector um por entrada porém esse é o B tem apenas dois MPP3 e esse de sum 2000 g3 us-220 220 volts com quatro MPP3 vamos abrir ele aqui e vamos mostrar rapidinho a diferença aí física entre esses dois inversores e veja pessoal ele é aberto aqui tirei da embalagem aí do plástico vem esse acessório uma anteninha wi-fi esse aqui já tem comunicação wi-fi direto não precisa de um DTU como não vai mais que você tem que comprar separadamente esse de aqui ele já vem com a comunicação aí via wi-fi para você fazer com o aplicativo que você vai instalar no seu celular aqui as entradas dele vem com proteção aqui as entradas PV1 PV2 PV3 PV4 4 painéis fotovoltaicos e pega placas aí até 600 watts por canal um micro inversor de dois quilowatts aqui você também vai ter a gente vai ter acesso aqui em um dos lados vai ter a portinha aqui a conexão para ligar anteninha wi-fi vamos tirar aqui tem uma proteção e aí você vai fazer a conexão via wi-fi aqui da anteninha vamos colocar aqui a proteção micro inversor bem potente dois quilowatts no aparelhinho desse tamanho vamos virar ele aqui de lado deixa eu afastar esses manuais aqui ele é bem pesadão vamos ver aqui eu consegui virar com a mãozinha bem robusto cada tronco aqui também bem forte dissipação aí dissipador bem robusta as duas entradas dele aqui quatro entradas um MPPT por entrada e até 600 watts em placa por entrada um ver sozinho aí que vai compor também nosso sistema on grid vai ser um sistema misto com micro inversores mais de e micro inversor Roy Miles esse aqui o HMS 2000 B4T perde porque dois MPPT se fosse a linha HMS 2004 T seria a mesma linha desse de que é um MPPT por canal vamos agora colocar um do lado do outro sem as as caixas para você daquela comparada vamos ver aqui só mais alguma característica técnica inversor aí homologada selinho do inmetro para você homologar seu sistema garantias aí do fabricante 60 hertz de senoidal pura 2000 watts eficiência 96,5 por cento temperatura de proteção de operação e também pode ligar até um sistema com eles até três em série no mesmo cabo tronco esse inversor aqui tensão nominal final das entradas MPPT 60 volts 2KW número de série só para apresentar para vocês aqui vou colocar agora do lado aí do Roy Miles lado a lado agora pessoal veja aí Roy Miles HMS 2000 B4T como eu disse dois dois MPPT quatro entradas dois quilowatts também ele vem com o cabo tronco dele reparado ele vai fazer a conexão desse cabo tronco que vem solto com uma tomada aqui ele tem essa conexão aqui ligado para fazer a conexão nesse cabo tronco vem com vem não você tem que adquirir uma DTU que aí a interface que vai se comunicar via via conexão 1G entre a DTU e o microinversor para depois a DTU mandar via wi-fi sinal para o celular se comunicar com o aplicativo para monitoramento o DE ele tem uma saídazinha wi-fi anteninha que conecta e ele vai se conectar diretamente aí com seu celular via wi-fi o cabo tronco já vem completo ligado aí diretamente no microinversor você não tem nenhuma tomada de conexão o próprio cabo já vem ligado 4 MPP3 um por por entrada aí são bem parecidos assim na sua eficiência 96,5 a conversão aí do DE muito parecido mesmo tensão máxima ambos por entrada potência de saída 2kw 60hz senoidal pura aí só para isolar e isolação aí proteção contra água IP67 ambos homologados aí certificados pelo Inmetro para trabalhar nos sistemas homologados pela concessionária se o sistema é um grid e aí vocês verificam a diferença desses dois sistemas dá para trabalhar no mesmo sistema se dá para trabalhar como a gente vai fazer fazer o nossa ligação aqui microinversores DE e microinversor Roy Miles até para gente fazer os comparativos aí e trazer para vocês do canal o desempenho deles aí nesse sistema on grid aí apresentando para vocês a diferença na prática desses microinversores aí chegou 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 salve vamos ver quem tem todos os seis primeiros ligeiro mas antes uma explicação falei no começo do vídeo vou falar de novo esse dia diminui o ritmo do vídeo não é porque eu quis não que não tô conseguindo não tô tendo tempo tô terminando nenhuma obra você sabe faltou cimento faltou areia corra aqui e acabou não sei o que a gente fica com minha ponte chega aqui às 8 já é passou a hora de lançar o vídeo já tá muito descansado somando mais uma correria da vida pessoal aí vamos ser novamente vai aos 40 já tem 11 anos agora vai nascer daqui a dois meses e pouquinho mais um garotinho aí para alegrar nossa vida correria é muito grande então peço desculpa os amigos por não tá tendo tudo aquele tempo está respondendo todas as perguntas em breve vai melhorar e também está fazendo uma aula atrás da outra esses dias demorei um intervalo de três dias quatro minutos porque não tô conseguindo mas tem muita corra anotada e muito tempo para trazer para os amigos mas agora vamos ver aí e quem foi os três primeiros e fechar o salve quem foi quem foi quem foi quem foi quem foi o amigo Sérgio de Arrequemes lá em Rondônia chegou junto garante o salve nosso amigo Júnior de Posto de Caldas de Minas Gerais grande abraço amigo nossos amigos do canal da Geu economia doméstica e Joel Queiroz lá de Viralema São Paulo grande abraço aos amigos aí que sempre prestigio o canal não deixe no canal da Dona Jo viu é uma receita lá muito bom tem mais nosso amigo Márcio Lima Chagas pediu aí um salve para galera Quico Pires Pablo refrigerações o pessoal aí do grupo do Zap lá em Pernambuco por golfe de grande abraço aos amigos nosso amigo João Carlos Aracito na Bahia grande abraço nosso amigo e nosso amigo já que soube de Manaus também e nossa amiga e membro do canal da do Codenome Tânio Max pediu um grande salve aí para os filhinhos para Gisele e Kalei eu rapaz escrevi nem eu tô enxergando minha letra eu prometo vou escrever aqui o nome dos filhinhos do Amigo citando mais que eu essa hora já tô estregos bem bem ruimzinho mesmo aqui vou escrever aqui vou deixar aqui nas letinhas beleza grande abraço ao amigo vou anotar direitinho vamos dar esse óculos também que eu tô mesmo com outra e ainda tô certo não se quer sair de clicar nos videozinhos aqui do canal que a gente deixa aqui no final você vai ajudar ao canal nesse momento que a gente não tá nessa correria toda conseguindo gravar todas as aulas me perdoe de coração mas a correria é grande com essas coisas que eu falei aos amigos beleza